Você é a favor ou contra de existir cabaré no Brasil? E aí, nego, véi? Eu sou a favor, carai. Tu é a favor, nego. Oxe, tu é doido. Tu é a favor, nego, hein? Se não existisse esse negócio de cabaré nas ruas aí na cidade, eu um dia ficaria triste. E era, nego, véi? É a animação do mundo, né, nego? É a animação, né? A animação do mundo é... Tu acha, nego? É cabaré, mano. Então, tu é a favor? Sou a favor. Tu não é contra, não? Não é contra, não. O que que tu acha de quem é contra? Não gosta. Não gosta? Não gosta. Isso é um carro muito mais, galera. Pra você, você acha assim, que por cidade tem que ter quantos cabarés? No mínimo, em casa do Esquina 1. No mínimo? É. No mínimo, nego. No mínimo, essa casa aqui tinha cabaré. Ponto, vamos se pôr. Nessa daqui tinha cabaré. Nessa outra era pra ter também. É. E era assim? E é uma rua de cabaré, nego? Aí não faltava coisa boa no mundo, não. Não pode, não, nego. Aí o mundo ia ficar moderno. O que eu acho mais engraçado é, sabe o que é que vai ficar moderno? É. É a sua cara. Quando a sua mulher ver esse vídeo. Vai ficar cabaunha, vai. Vai. Mas você tá perguntando um negócio assim, né? Eu não vou, né? Mas você falou com gosto. Não, mas assim, que eu não vou, né? Que eu não sou de frequentar esses ambientes, né? Esse ambiente diferente, né? Esse ambiente diferente. Eu não gosto, não, né? Pra você não é bom, não, né? Pra eu. Sim. Não. É ruim, né? É ruim. Não presta pra nada. Não, é pros meus amigos aí que estão precisando, né? Que gosta de sair umas montadas aí, né? Calma. Aí, sai de uma garra pra outra, furrando. É bem assim, né, velho? É. Tu daria, né, velho? Pra ser um tazã. Se eu fazia? Tu daria um tazã. Se eu daria um tazã? Sim. Não, eu não daria um tazã. Tu não daria pra ser um tazã, não, né, velho? Ah, que negócio de daria pra ser tazã? Não daria, não, né, velho? Olha, ele tá cheio, velho. Olha. Tu achasse o que, né, velho? O cabo de coisa. Pega aí o cabo de coisa, né, velho? Pra eu botar na minha enxada, doido. Cadê? Mostra o cabo. Tô doidinho pra trabalhar. Tá doidinho pra trabalhar? Tô doidinho pra trabalhar. Cadê? Mostra o cabo aí. Olha. Adivinha quem é que eu vou trabalhar. Tô doidinho pra trabalhar. No quê? Em dormir. Não, né, velho? Pra trabalhar dormindo. Vai tirar o cabo pra trabalhar, né, velho? Hã? Vai tirar o cabo pra trabalhar. Ih, tu é doido. Ou senão vai tirar ali a vara pra pescar. Pescar não presta, não. Presta, não? Tem que ser outra vara, né? Tem que ser outra vara. Tu gosta de pegar a minha outra vara, né? É a vara de caniça. Tem que ser uma mais forte, né? Dura e grossa. Gosta assim, né? É, dura e grossa que é pra pescar, né? Pra pegar tem que ser assim, né? As pernas dessa grossura dentro d'água. É, né? Olha a bola do oi dela. Do oi pro outro parece dois cocos. Se é pra uma coisa grande, tem que ser uma coisa grande, né? Tá certo. Do um oi dela pro outro parece dois cocos. Caba, velho, macho. Dois cocos.